O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, voltou a falar com a imprensa sobre as propostas para redução da maioridade penal. A repórter Carolina Becker está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, Aline, boa noite. O ministro falou sobre a proposta rejeitada ontem pela Câmara dos Deputados e também sobre a emenda que deve ser votada ainda hoje sobre a redução da maioridade penal em casos de crimes graves. Segundo o ministro, a proposta, se aprovada, vai trazer consequências graves, entre elas a necessidade de mais 60 mil vagas no sistema penitenciário. A sensação que tenho é que o rol de crimes encartado é mais amplo do que o de ontem, porque fala de todos os crimes praticados com grave ameaça ou violência. É verdade, tirou-se o tráfico, mas se omite no texto o tráfico. Como o tráfico é tido como crime equiparado ao crime de ondo e o crime de ondo está, eu diria, na melhor das hipóteses, haverá uma discussão se o tráfico entra ou não. Já haverá uma polêmica jurídica terrível em relação a isso. Mas, mesmo que o tráfico saísse, a totalidade de crimes que está sendo colocada agora tenderá a aumentar o universo de vagas necessárias. Na primeira projeção que o DPEM fez, podemos até revisar esses números, chegará a 60 mil vagas mais. E o ministro Eduardo Cardoso voltou a defender a proposta do governo para mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O melhor caminho seria corrigir, ou melhor, melhorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, investir naquelas unidades em que se aplicam sanções socioeducativas. Isso seria o melhor, porque vamos ser realistas. Também as nossas unidades em que são aplicadas medidas socioeducativas são ruins no geral. Há exceções, mas são ruins. Então, o que é melhor eu fazer? Eu gasto bilhões para construir novos presídios, para agravar o problema, ou pego muito menos que esses bilhões para investir nas unidades socioeducativas, para que eu possa ter o cumprimento integral do ECA e ampliar o prazo de internação naqueles crimes hediondos em que existem grave ameaça ou violência?